Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre pasta candy, mas com uma utilização diferente. Normalmente a gente utiliza a pasta candy quando vai enviar rainhas ou princesas para um lugar mais distante. Então vai na gaiola com as damas de companhia e também a pasta candy. Mas dessa feita agora que vocês vão ver, não só a elaboração da pasta candy, mas o objetivo é colocar na gaiola com realeiras. Por que esse propósito? Porque quando você tem uma alta produção de princesas, as abelhas podem recusar alimentar algumas. Então a gente coloca a pasta candy e acaba elas nascendo e se alimentando. Como é feita a pasta candy? Nada mais, nada menos do que um açúcar de confeiteiro. Não pode ser açúcar cristal, tem que ser o de confeiteiro e mel. Então nós vamos fazer essa mistura. O Danilo está aí, ele vai fazer essa mistura e ela não pode ser nem esfarelenta e não pode ser muito úmida. Se ela ficar muito úmida, ela acaba a princesa ali e fica mistura ali com aquela pasta, né? E acaba também morrendo. Então nem esfarelenta e também nem ela muito úmida. Então vamos lá, vamos começar a fazer, né? Então vamos utilizar aí primeiro o açúcar. Nós vamos utilizar aí a quantidade para 92 realeiras. Com a quantidade de realeiras, vocês estão aproveitando para ouvir aí o canto do galo, né? Esse ambiente de fazenda. Tá bom. E aí a gente vai colocando. É bom utilizar a mão, né? Porque aí você vê a consistência. Vai misturando. Vai colocando a proporção que você vai sentir na necessidade. Pronto. Aí está feita a pasta candy, né? Está com a consistência ótima. E aí agora nós vamos colocar na gaiola. Na gaiola de nascimento. E essas gaiolas aqui nós vamos ter as realeiras, né? Que vocês vão ver isso também no campo. Então vamos lá colocar. Não é jogada, né? Abre a parte e dizia. E fica isso aí. Aqui nós estamos com a presidente da Ajáquiba. Aprendi a falar. Primeiro nome difícil. Então está se colocando a pasta candy. E agora nós vamos para o campo, né? Nós vamos engaiolar essas realeiras. Ok? Ok? E agora nós vamos ver. Obrigado. Obrigado.